Música Vereadores de Campinas representaram a Câmara no evento promovido pela Secretaria Estadual de Saúde realizado na Sala Azul da Prefeitura da cidade. O coordenador do programa Saúde em Ação, anunciado no início deste mês pelo governador Geraldo Alckmin, apresentou o calendário de construção e reforma de unidades de saúde de Campinas. A rede básica de saúde funciona no mundo inteiro. Todos os países que têm sistemas universais e que funcionam bem, como a Espanha, como a Itália, como a Inglaterra, como o Canadá, a Inglaterra é o mais famoso do mundo, funcionam com uma boa atenção primária. No Brasil nós temos dificuldade de fortalecer a atenção primária. O programa Saúde em Ação, parceria do governo do estado com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, destinou um investimento de 104 milhões de reais para a cidade ampliar e modernizar a rede básica de saúde. É o maior investimento que já foi feito na área da saúde básica na cidade de Campinas. No caso desse projeto do Saúde em Ação, tem uma coisa que é muito boa também. As cidades da região estão sendo contempladas. Então, muita gente que vem para Campinas buscar o atendimento médico vai poder ser atendida também na sua cidade. Isso desafoga também o atendimento médico. De acordo com o cronograma do programa, serão construídos 11 novos prédios. Outros 11 vão receber reformas. Além da instalação na cidade de um AME cirúrgico, ambulatório médico de especialidades, de aproximadamente 7 mil metros quadrados, próximo ao Hospital Mário Gatti. Nós teremos um período agora de muitas obras. Eu imagino que nós teremos, neste ano de 2017, simultaneamente, quase 30 obras na área da saúde, entre obras novas e reformas, e isso para nós vai ser um grande desafio. A verba prevê ainda a capacitação, os equipamentos e a informatização dos centros de saúde. A grande maioria dessas obras substituirão unidades muito precárias hoje. Então, obras, unidades novas de verdade, nós teremos o satélite Iris 2. As outras unidades, todas substituirão ou serão reformadas para que tenham melhor condição de trabalho. Isso responde a uma pergunta sobre como fica o custeio. O custeio já está sendo feito. Essas unidades já têm pessoal hoje, elas já têm hoje suprimentos, elas já têm, e isso vai ser transportado para a nova unidade. O vereador Gilberto Vermelho, que até dezembro de 2016 ocupou a presidência da Comissão de Saúde da Câmara de Campinas, fala sobre a participação do Legislativo nas discussões sobre a ampliação da rede de saúde. Foi um trabalho importante da Câmara, junto à Secretaria de Saúde e ao governo do Estado, que fez a parceria que vamos ter início às obras agora no próximo mês. Então, como sempre, a Câmara é chamada pela população, convocada pela população, para intervir nos assuntos importantes da cidade. Isso foi feito e nós cumprimos com aquilo que é o desejo e a esperança do cidadão campineiro.